Ativado da maneira correta, senta e levanta da cadeira, que é o agachamento. Se você fizer o senta e levanta com essa ativação, que eu te falei, vocês viram que na hora que eu desço, eu solto o ar? Quando a gente solta o ar aqui no LPF, a gente não tá ativando músculos profundos do abdômen e do assólio pélvico, por quê? Porque quando a gente solta o ar, a gente ativa músculos que são expiratórios no nosso corpo. Os músculos expiratórios, que quando a gente exala pra fora, ativa, é o transverso do abdômen, oblico interno, que é aqui, transverso abdominal e assólio pélvico. São músculos expiratórios. Então, é super importante, em qualquer treinamento que você fizer, musculação, esses que eu fiz agora, vocês viram que foi sem música, vocês escutaram o tempo todo, eu soltando o ar, eu puxo e vou soltando, tá? Então, na musculação também tem a hora exata de você exalar no movimento, tá? É na hora do esforço que você exala. Por quê? Na hora do esforço, não é o momento que seu abdômen estufa? Então, quando você tá com tônus muscular e quando você exala, você mantém o equilíbrio. E aí, a sua barriga não estufa. Ela se mantém lá pra dentro de qualquer exercício. É assim que a gente tem que fazer. Quando fica estufando o tempo todo a barriga pra fora, quando o seu abdômen estufa o tempo todo pra fora, na hora dos exercícios, o que acontece, tá? Se você tem uma musculatura fraca e você tá fazendo esforço o tempo todo no treinamento, por exemplo, as mulheres aí que nunca corrigiram de astas e que não tem tônus de musculatura profunda, que tá com a barriga grande. Os homens também, gente. Quando você tá o tempo todo estufando o seu abdômen na hora do exercício, de qualquer exercício, sua barriga tá estufando pra fora, ela não tem competência abdominal. Se ela não é... seu abdômen não é competente, o que que acontece? Todo momento que tá estufando, sua barriga está dilatando. Seus órgãos estão sendo empurrados pra fora. Toda hora que você estufa a barriga, seus órgãos internos são empurrados pra parede abdominal e seu assoalho pélvico pra baixo. Então, isso é super importante vocês entenderem que esse estufamento, o tempo todo da barriga, causa dilatação, você fica com a barriga grande. Abre a parede abdominal, forçando mais a abertura da diástase. Empurra os seus órgãos de baixo, lá pra baixo, enfraquecendo a musculatura. Aí começa a ter escape xixi, um monte de problema. Morróida, sabe? É dor na hora da relação. Então, é extremamente importante essa consciência no treinamento. De qualquer exercício. Tanto na respiração, quanto na ativação do seu abdômen. Tá? Em muitos exercícios, nos meus treinos, eu prezo muito isso com as alunas. Ativa o abdômen. Dependendo do exercício, ativa seu músculo do glúteo. Porque você vai estar ativando o seu assoalho pélvico. Então, por exemplo, você tá trabalhando o bíceps aqui, ó. Mas você tá com a barriga ativada, com o bumbum ativado, com o assoalho pélvico ativado. Então, na verdade, a gente tá trabalhando aqui, trabalhando aqui, trabalhando aqui e trabalhando nosso alipélvico e interno de coxa. Certo? Então, isso é extremamente importante e ninguém faz isso. Ninguém faz isso. Eu passei anos dando aula em academia. Eu vi o povo na musculação fazendo tudo errado. No meu horário de musculação, eu corrigia, gente. Que era de manhã que eu dava aula de musculação. Você via a gente puxando bíceps aqui, ó. Junto com a coluna, jogando a lombar pra frente. Pra conseguir sustentar o peso que pegou. Entendeu? Isso é sério, porque a pessoa... Deixa eu ver aqui o chat. A pessoa vai lesionando coluna. Vai adquirindo erguer de disco. Vai adquirindo escape xixi. Vai prejudicando toda a musculatura interna por dentro. Tá? Ai, gente. Cadê o chat aqui? Deixa eu ver. É o que aconteceu comigo. Faço muita musculação e depois que comecei... Começou a definir. Eu percebi que a diástase e a protusão abdominal aumentou. Então. Entendeu? A maioria. Ontem. Acho que foi ontem. Uma moça do meu perfil me mandou um vídeo. Aliás, ela me marcou num post e falou... Vivi, olha que... Olha que perfil legal. Olha esses exercícios. Quem tem diástase pode fazer, né? Aí eu fui olhar o vídeo. Uma moça com o corpo lindo. Todo definido fazendo exercício. Porque vocês não podem ficar... É... Olhando o pessoal fazer exercício e repetir. Ela estava fazendo um treino de abdominal. Certo? E na hora que ela fazia o abdômen, principalmente em dois exercícios lá... Ela não conseguia sustentar a parede abdominal dela no lugar. O tempo todo ela estava forçando pra fora. Isso aqui estufava. Virava um bolo aqui pra cima. E você via que ela estava forçando essa parede abdominal. Então, tudo que eu falei aqui... Estava acontecendo com ela naquele momento. Ela estava estufando o abdômen. Empurrando os órgãos internos pra essa parede abdominal. E ao mesmo tempo que você empurra esses órgãos internos pra parede abdominal... Você empurra também seu assole pélvico. Então, é verdade. Ela está prejudicando a musculatura profunda. E ela lá fazendo. Passando. Olha a dica de treino de abdômen. E montando lá o treino. E muita gente vai lá e faz. Só que, infelizmente, está errado. Ela não poderia fazer aqueles dois tipos de abdominal. E quem tem diástase também não poderia fazer aquele tipo de abdominal. Só que, infelizmente, tem muita gente que não tem essa especialização em diástase em barriga. E passa treino e fala que abdominal tradicional pode sim fazer. Quem tem diástase, que isso é balela. Não é, gente. Eu fiquei anos com diástase abdominal. Grande. Minha diástase era grande. Eu era barriguda. Parecia que eu estava grávida. E... Eu fiz tudo isso. Eu fiz tudo isso. Eu ia para a academia. Eu fazia abdominal. Eu fazia esteira. Corria. Eu fazia agachamento com carga. Minha barriga nunca voltou em 10 anos. Nunca. Só depois que eu me tornei especialista. Que eu entendi que eu estava fazendo tudo errado. A partir do momento que eu comecei a seguir o caminho certo. Que eu comecei a analisar movimentos. Fazer exercício. Prescrever exercício. Estudar técnicas. Fazer curso. Eu misturei técnicas. E aí eu fui vendo minha barriga voltando para o lugar. Depois de 10 anos. Se tudo isso... Se tudo isso poderia ter feito. Ou pode fazer. Você concorda que a maioria das mulheres não teria diástase? Não teria. Porque um monte de gente vai para a academia. Faz musculação. Faz abdominal convencional. Treina. Que nem doida. E a barriga não volta para o lugar. Por quê? Tá certo? Não. Tá errado. Seu corpo já tá te respondendo. Ele é inteligente. Ele fala assim. Olha. Tem alguma coisa de errado. Você tá fazendo alguma coisa de errado. Sua barriga não tá voltando para o lugar. Seu músculo não tá voltando. Você tá ficando com a barriga maior. Você tá começando a ter escape de xixi. Você tá começando a ter problema de coluna. Dor na coluna. O corpo está avisando. A pessoa que não entende. Seu corpo tá avisando. Entendeu? Então o nosso corpo ele dá sinais de que tá tudo errado. É a gente que não percebe. Ou a gente que não sabe. Tá? Tem algum vídeo seu que fala quais abdominais podemos fazer. Tem alguns aí no canal. Eliane. Dá uma procurada para mim. Eu tô sem computador. Sem nada aqui. Daqui a pouco eu tenho que sair para dar aula. Dá uma pesquisada dos meus vídeos aí. Oi, Eleonor. Bom dia. Tudo bem? Dá uma olhada, Eliane. Tem bastante vídeo no meu canal. Eu explicando. Meninas, eu tenho que tomar uma ducha que eu vou dar aula. Tenho duas alunas aqui presencial, tá bom? Beijo, gente. Fica com Deus.